que têm que ser, digamos assim, educados para esta nova forma de estar. Depois, outra questão que se prende com os desafios tem a ver com incentivar o mercado à produção do consumo consciente e circular, ou seja, ao ver aqui os incentivos, perceber quais são os incentivos, que instrumentos devem ser trabalhados, que taxas, ou seja, tudo esse escrutínio tem de ser feito para incentivar o mercado, seja pelo lado de quem oferece, quem lhe produz, mas também de quem consome. Por isso, há aqui toda também um elencar de ações que pretendem ir com este objetivo. E depois temos outro, muito relevante para nós e importante, que tem a ver com regenerar recursos, água e nutrientes. Como vos disse no início, ou seja, nós temos aqui um grande caminho a percorrer na reutilização da água, na utilização eficiente da água, na questão dos solos, potenciar os nossos solos e, de facto, aparece aqui esta ação com esse objetivo. Estas são as ações macro em que nós já temos tudo muito definido, ou seja, temos os objetivos, os setores-chave, entidades, as orientações, o nível de execução, ou seja, indicadores que para nós são importantes no sentido da governança e de acompanhamento para ver a sua execução e os resultados. Mas também, outra situação que importa referir é, este plano não encerra em si objetivos sozinhos, porque não podia ser. Há uma série de objetivos, nós temos vários planos com objetivos, há os planos do objetivo do desenvolvimento sustentável, temos os objetivos do compromisso verbo, temos os planos de resíduos, temos os planos da água, temos a energia e, basicamente, este plano tem que contribuir para que todos aqueles objetivos que estão lá preconizados sejam alcançados. Uma das, muita gente refere, ah, mas o plano não tem metas, o plano não tem objetivos. De facto, o racional por detrás foi este plano, um plano de ação, que irá contribuir para várias estratégias e, de facto, aqui é um input. Nós temos esses objetivos que estão já planeados e aqui vai ser o contributo. Naturalmente, que a nível europeu e a nível de Portugal também estão a ser pensados quantificadores, porque há áreas de conhecimento que não há esses levantamentos, por exemplo, a questão da realização, das plataformas, dos transportes, parqueados, ou seja, há toda uma nova área que tem de ser trabalhada. Mas aquelas grandes áreas, a nível de impacto ambiental, isso, por isso é que o plano não tem objetivos, é por esse facto, porque tudo isto vai contribuir e será monitorizado, não é o impacto que isto irá dar a essas estratégias e planos. Portanto, relativamente às outras ações, a meso e micro, o grupo, ou seja, tentou fazer com o conhecimento e com a radiografia do país, identificar alguns setores que fossem importantes, dar-lhe alguns finais. Nós escolhemos o turismo e o têxtil pelas razões que saberá, não é? A questão da sua importância exportadora, mas também pela sua importância de consumo de recursos e de poluição, não é? A questão do teste, desta nossa moda descartável, não é? Todas as semanas estão a chegar coisas novas às lojas e, de facto, uma das indústrias mais influentes e com mais impacto a nível do ambiente e também a nível dos recursos. Depois, a nível da construção, não é? Tem uma pessoa intensidade e nós vimos isso a nível dos indicadores. A nível do consumo, o retalho tem aqui um papel muito importante, que cada vez mais se posiciona a nível do consumo e que, de facto, tem um papel importante neste âmbito. As compras públicas, só vos dá a nota que as compras públicas têm, por isso, 3% no PIB de Portugal. Ou seja, e, de facto, isto é um dos fatores comuns em muitos países, é que as compras públicas é uma das alavancas para a economia circular e, por isso, eu há bocadinho dizia, os compradores públicos têm que ter formação para começar a endereçar estas linhas orientadoras nos seus concursos, porque, de facto, têm grande impacto e podem mudar. Eu não sei se vocês conhecem o exemplo de Schiphol, do aeroporto da Holanda, que foi engraçado, porque lançaram o concurso para a iluminação, mas desta vez o desafio não foi as lâmpadas, foi a quantidade de luz, ou seja, eu já não vendo nenhum produto, já vendo nenhum serviço e ganhou a Philips e foi engraçado, não é? Porque isso trouxe novos desafios e novas obrigações, porque aí quem produz as lâmpadas vai ter maiores preocupações, porque ele, quando for lá, ele agora vai fazer lâmpadas mais duráveis, não é, porque o custo de ir lá mudar para ele, não é, para quem comprou, digamos assim, a lâmpada e, por isso, e, de facto, isso induzio, claro que ainda não é mainstream, não é, esta questão de vender o luz em vez de lâmpadas, mas, eventualmente, se todos os compradores públicos começarem a fazer este tipo de imposição, se calhar depois torna-se uma, disponibiliza-se para as atividades normais, depois, temos também outra, a nível de indústrias que estão abordadas, são a cerâmica, metal, cimento, os biomateriais, arquitetura, destes setores, ouvimos que, por exemplo, da construção, das compras públicas, estão melhor desenvolvidos, isto porque nós tínhamos um momento em conhecimento que nos permitiu ir mais longe, e, por isso, vocês para estar em plano, eu não consegui trazer aqui todas as ações, eram muitas, mas, consoante a vossa área de saber e de interesse, convido-vos a ler e a darem-nos imputos para, ainda vamos a tempo, não temos muito, mas, de facto, para enriquecer ou corrigir alguma coisa que esteja menos bem, porque, digamos assim, vocês vão ver, isto é um plano de ação e, por isso, está muito sentado no que nós podemos fazer, mas, claro, isto com o saber que estamos vindo a adquirir, junto, também, dos especialistas. Depois, as regiões, como vos tinha dito, isto não pode ser nada, a economia circular tem aqui uma importância a nível regional e local muito grande, nós já temos exemplos de sucesso, a nível das nossas comissões de coordenação regionais, temos exemplos de sucesso e que agora têm que ser trabalhadas e articuladas com as cidades. E nós propusemos aqui também algumas ações, nomeadamente na área das simbioses industriais, que é um tema muito interessante, nas áreas empresariais responsáveis, o potencial que esta tipologia de encontrada, de organização, pode ter, as empresas circulares e as cidades circulares. Estas aqui, lá está, estão algumas ideias, ações a desenvolver, não estão muito especificadas, precisam de ser agora e também precisam de ser apropriadas, ou seja, se vocês repararem, esta questão, as macro, é mais institucional, as outras são mais de ação, é preciso que os setores se envolvam. E por isso é, nós temos as ideias e agora é preciso que os setores se apropriem, os responsáveis das cidades se apropriem e deem marcha, digamos assim, a estas ideias. Porque não é um plano que vai ditar, se as pessoas não abraçarem isto ou, digamos assim, não avançam. Isto é quase um desafiar aqui a todos os intervenientes. e, basicamente, com esta caracterização, não é, vocês o veem, são imensas ações, para isto se concretizar e, de facto, o que se pretende é que não seja, como disse há bocadinho, um plano para meter na, toda a gente referir o plano, e depois, nós aqui pensamos num modelo de governança com vários níveis, mas o primeiro, e para verem a questão do compromisso político, ou seja, o compromisso que isto ande e que tenha a perspectiva dos vários ministérios, ou seja, não é do Ministério do Ambiente. E isto tem de ser apropriado pelos outros ministérios. Ministério das Finanças, Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, uma série deles. E por isso nós temos aqui, digamos assim, como chapéu, como sabem, a administração pública está um pouco condicionada na apresentação de novos órgãos e, por isso, aqui nós estávamos a aproveitar órgãos de, pronto, de decisão, enfim, e, por isso, aqui a nossa proposta era aproveitar, digamos assim, a Comissão Internacional das Alterações do Ar e das Alterações Climáticas, introduzir-lá a economia circular, ou seja, esta comissão, estão lá representados todos os ministros e, em vez de termos um para a economia circular, ou seja, aproveitarmos esta comissão para ser ela, digamos assim, a responsabilizar-se, a partir de contas pela implementação deste plano. Isto no fundo, a nível político. Depois, tínhamos dois outros níveis, mais operacionais, um, que era o Comitê Economia Circular, que tem promoção e facilitação, ou seja, levar a que as coisas sejam feitas. Um dos instrumentos que nós temos aqui preconizado e que vai muito em alinhamento com o nível europeu e que acho que tem estado muito, muitos países e que o europeu também copiou. A Holanda foi o primeiro, acho eu, a adotar este modelo que é os Green Unidos, que nós chamamos de Acordos Circulares, que a Europa também copiou, mas é bom copiar, porque é sempre uma aprendizagem, não vale a pena estarmos a passar pelo mesmo. E estes Acordos Circulares são compromissos, são compromissos entre as partes, entre o poder político e os setores que estão empresariais e industriais. E por isso isto é bom que tenha aqui um comitê com algum poder para poder, de alguma maneira, negociar e discutir os termos. Porque, quais são os objetivos dos Acordos Circulares? É de facto permitir que as empresas possam testar, a inovação seja testada, remover as burocracias, porque o timing em que isto desenvolve não se compagina com o tempo da administração, com o tempo da legislação, com o tempo dos... E por isso temos que encontrar aqui um espaço, com rigor, não é agora o Acordos Circular, não, com rigor e seriedade, mas um espaço onde a inovação não morra logo. E por isso isso é um dos instrumentos, se vocês percorrerem o plano, que é lá referenciado muitas vezes. E nós queremos que isto seja apoderado, lá está, pelos setores. Os setores vejam uma oportunidade e que venham ou apresentem as propostas. E depois temos um grupo mais técnico, um grupo em que dará apoio a isto, digamos assim, a esta estrutura, com conhecimento, também articulando com vários ministérios, mas em que uma das funções importantes é a questão da monitorização e do controle, da execução, porque de facto nós o que pretendemos é estabelecer um protocolo de acompanhamento para ir vendo, monitorizando e prestando contas. Aqui o objetivo é sempre prestando contas e para fazer a avaliação do que foi feito, o que não foi feito e o porquê que não foi feito. E naturalmente que nós não podemos esquecer de todos aqueles órgãos que já existem e que têm um grande saber e conhecimento e que têm a ver com a proteção de crescimento verde, o CNADES, o Conselho Económico e Social, todos estes órgãos são de uma extrema importância para estas avaliações, não é? Para a construção do que se pretende vir a ter. Outro fator muito importante, outros dos fatores importantes que se pretende também é de facto a questão do financiamento. A Europa, eu não sei precisar quanto dinheiro que a Europa tem, a Europa tem imenso dinheiro e mesmo, ou seja, a Europa tem os seus próprios fundos e depois também tem fundos que disponibiliza a Portugal e Portugal tem os seus programas. Há imensa potencialidade nos programas, no Compete para a economia circular. Muitas vezes as pessoas não acham que seja economia circular, mas é, a questão da digitalização, uma série de... há programas mesmo que têm a eco-inovação, por isso há uma série de financiamento. Mas de facto há uma preocupação que muitas vezes uma das maiores dificuldades das empresas é o acesso ao financiamento. E por isso há aqui uma preocupação muito grande e também está previsto haver um grupo, digamos assim, que consiga, de alguma maneira, coordenar e coordenar o esforço para a consolidização das vias de financiamento. O que isto quer dizer? As pessoas não andem perdidas. Nós temos N. E nós fizemos essa sistematização no plano. Não é que se vocês vêm lá, é no segundo dos, onde se pode obter financiamento. Mas nós queremos que de facto exista um grupo que consiga apoiar e que não haja dúvidas para onde encaminhar as pessoas. Porque o pior que há é ver dinheiro e não ser aplicado. E por isso... e isso é uma das situações que nós temos vindo e que também inquéritos têm resultado. É... as pessoas não sabem que há financiamento. Há um inquérito que foi feito, já não sei há quanto tempo, porque a maior parte das empresas quando investe, investe com o seu dinheiro. E se calhar investe pouco, porque investe com o seu dinheiro. Se calhar se tivesse algum tipo de financiamento, investaria muito mais. E outro aspecto importante, que é... nós, não é? Temos um programa, um PET e outros, criar esta rede ambiental, que já estava preconizada há algum tempo, desde 2014, que é para haver harmonização de critérios ambientais nos programas operacionais. Porque... e definição de linhas de investimento específicas, porque nós vemos, às vezes, chavões, é com a inovação, é eficiente, mas, de facto, é importante haver uma harmonização e uma estratégia. E, por isso, nos objetivos deste plano, é, de facto, implementar, ou seja, as soon as possible, lá estão a trabalhar nisso, esta harmonização de critérios ambientais, para termos, a nível global, essa estratégia de definir estes critérios e as suas saboerem critérios a que são. Por isso, nós temos aqui vários desafios, ou seja, mas tudo isto é com o objetivo, de facto, das coisas se concretizarem, não se deixarem, ou seja, por fazer. Por último, dar-vos nota que muita coisa também já, nós já temos feito, nós, quando digo nós, outros organismos, por exemplo, temos o site eco.nomia, que tem uma série de informação muito interessante sobre esta matéria, convidos também a visitar. Para além de exemplos também portugueses, porque nós temos muitos bons exemplos nacionais, temos outros exemplos. Tivemos o fundo ambiental, também com candidaturas, que já, pronto, agora penso que nem de em breve irão ser conhecidos os resultados, ou seja, que houve um fundo para financiar ideias relativamente à economia circular, na primeira fase. Claro que isto não se vai escutar neste ano, vai haver outras oportunidades em anos futuros, mas foi, é um exercício de estímulo às pessoas a sair um pouco da caixa e perceberam onde é que podem ter ideias e que não têm financiamento e pensaram assim, olha, estou aqui uma forma de alguém ver se a minha ideia tem pernas para andar. E por isso fiquem atentos a novos concursos. E depois também convidava-vos a dar, ou seja, a espreitar o plano. O plano é muito simples de ler, podem escolher se calhar as vossas áreas de interesse, porque acredito que têm umas mais do que outras. E a consulta pública termina a 30 de setembro, já estamos quase no fim, mas também podem ser muito sucintes, desde que deixem a vossa mensagem, isso é que importa. E por último, gostava só de vos dar esta panorâmica quando se fala de inovação e quando se fala das estratégias de circularidade. Isto é uma representação gráfica do organismo holandês, mas que nos pareceu, custa do plano, mas eu percebo interessante por aqui, uma vez que leva-nos a pensar, de facto, nestas várias dimensões, da aplicação de materiais, do estender a vida dos produtos, a produção e a utilização inteligente, é a cadeia de valor da inovação. E por isso, se vocês viram ver, a economia circular está lá em cima, é um momento em que, de facto, a inovação aqui é mudanças profundas na forma de estar e de consumir as tais mudanças socio-institucionais. E por isso, é isso que nós temos que fazer. Porque nós já reciclamos, podíamos reciclar mais, é certo, podíamos valorizar mais, mas temos que subir nesta cadeia das estratégias de circularidade. E é isso que o plano preconiza. E agradeço a vossa atenção. Muito obrigada pela sua apresentação. De facto, temos aqui um grande desafio pela frente e há que integrar muitos setores, muitos saberes, muitas funções diferentes na sociedade para conseguir atingir este objetivo. estes muitos objetivos. Nós vamos ter aqui um espaço aberto para perguntas. Com certeza, já sei que há pessoas, há participantes aqui de vários setores que, provavelmente, irão direcionar as suas perguntas para setores da economia circular diferentes. E também, já agora, aproveito para dizer, antes de abrir a parte das perguntas, que esta apresentação está a ser gravada e também temos o PowerPoint, a apresentação, tanto o vídeo como o PowerPoint vão ficar disponibilizados no site da Lisboa Nova, até ao final desta semana. Também agradecemos que entreguem à saída uma ficha de avaliação que foi entregue no início, preenchida. E também podem levantar certificados de presença. Vamos então, temos então cerca de meia hora, um pouco mais para perguntas. Eu agradeço que se identifiquem quando fizerem uma pergunta. e vamos a isso. Bem, ok. Ok. Alexandre. Olá, boa tarde. Olá, meu nome é Maria Alexandre Henrique, sou da Câmara Municipal de Lisboa, da Direção Municipal de Espestrutura Verde, Ambiente e Energia. E vim a dar o meu contributo só e me pergunto pelo seguinte. Foi-me muito bem, realmente, muito a fazer, relativamente, à realização da água. A questão que eu vim a perguntar e com que eu me estou a deparar e, portanto, gostava que me respondesse, era o seguinte. Desde há um ano, em 2016, a Câmara Municipal de Lisboa lançou um reto de conseguir realizar água para regar espaços públicos, uma vez que foi identificado como uma das fontes de maior consumo económico da Câmara, foi o gasto em água portável para irrigar espaços públicos. A ideia foi, realmente, então, começar a reutilizar a água tratada das estações de tratamento de água, já que temos depósitos muito perto dessas estações e este desafio foi, realmente, lançado. Eu estou a coordenar essa questão. Agora, é assim, eu pergunto, este plano contempla alguns, eu ouvi falar em instrumentos legislativos, porque a questão foi essa. Nós não conseguimos andar para a frente porque não há legislação para a utilização de água reciclada tratada para irrigação de espaços públicos. Começámos, pedimos, estamos com o processo na APA para a licença e parámos-nos com um problema na Direção-Geral de Saúde, porque não existe regulamentação, não existe qualquer estudo em termos de parâmetros, existem alguns, mas não é uma norma portuguesa, mas não existe legislação. E o que acontece é que estamos, agora, num impasse. Por outro lado, confrontámos, também, realmente, com o produtor, portanto, com a situação de tratamento, que não tem um modelo de negócio de venda de água reciclada. E, portanto, neste momento, é esta questão, é, nós queremos, realmente, fazer este primário. Seria um desafio de ir, sim, da Câmara Municipal de Lisboa, seria de uma Lisboa. E, neste momento, não estamos a conseguir porque parámos-nos com estes dois problemas. É o modelo do negócio e do produtor, e nós que não conseguimos, também, chegar à conclusão qual a qualidade da água necessária para poder utilizar em espaços públicos. Se não houver... Boa tarde. Eu agradeço e agradeço a oportunidade de podermos estar todos aqui a ouvir isto. Eu tenho duas questões. Uma delas é... Como é que vamos implementar isto, realmente, sem ser só por vontade de meia dúzia de pessoas, que têm valores e que têm objetivos de vida um bocadinho mais... clarificados, talvez. Parece-me que, através do conhecimento, como referi-lo, e uma partilha na governação, talvez seja uma forma de chegarmos à pessoa, porque parece-me que isto temos que partir de baixo para cima, e não descendo para baixo. Porque o modelo de partilha de cima para baixo não funciona. Isto, ao mesmo tempo, porque sabemos que, em tempos de crise económica, e já vimos que uma crise económica de quase 10 anos, os vícios de comportamento por parte do setor empresarial, que teve que sobreviver economicamente, levou a que descurasse toda a componente ambiental, o mais possível, e a componente da segurança. Para motivarmos, novamente, os empresários, que vale a pena este investimento porque vão ter retorno, vai ser muito difícil. Eu não disse que era consultora nesta área, que teve muita dificuldade, e penso que se não houver algum castigo associado, alguma implementação, isto pode ser muito feio, mas temos uma idade mental nos nossos empresários que não permite ainda reconhecerem o valor desta salvaguarda, destes bens naturais. E outra coisa ainda, que eu acho, corremos o risco de isto ser mais um elemento, que não vai ser implementado. Nós tivemos uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estendável, muito bonita, com valores e objetivos muito nobres, que morreu e não se é a falar. Obrigada. 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 Há aqui mais outra pergunta. Depois podemos, com as três perguntas podemos... Boa tarde, o meu nome é Carla Tamatmini e eu trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, na Direção Municipal de Higiene Urbana. E queria só dar uma informação. A Câmara de Lisboa está a trabalhar neste momento num projeto europeu, que é o projeto FORCE, Cities Cooperating for Circular Economy, numa parceria com a cidade de Copenhaga, Hamburgo e Génova. E temos também os nossos stakeholders locais, que são a Valor Sul, a Coecos, a Arespa, a Dar e Acordar ao Movimento Zero Desperdício e a Adapt Creative. E tivemos um financiamento do Horizon 2020, exatamente para desenvolver este projeto num período de quatro anos. E vamos implementar uma série de medidas que estão previstas, portanto, que são os objetivos da economia circular. Portanto, vamos ter financiamento para concretizar, efetivamente, uma série de medidas. Muito bem. Relativamente à realização da água, ou seja, às dificuldades. De facto, os acordos circulares pretendem endereçar essas situações. É encontrar as barreiras e tentar acordar num sentido para haver um acompanhamento inicial e avaliar. Lá está, para não morrer antes de nascer. E, por isso, nós já estamos identificados no plano alguns acordos circulares e, por isso, este poderá ser mais um. E é interessante referir porque, a nível europeu, há dois projetos que também foram, digamos assim, abraçados por este... Estão, não sei, não é abraçados. Estão a ser também, no âmbito europeu também dos acordos de inovação. Eu, no europeu, chamamos os acordos de inovação. Um dos projetos é a realização de águas residuais. E Lisboa, está às águas de Portugal, fazem parte deste projeto. Ou seja, por isso, já se viu que, de facto, tem de se adotar este sistema prévio. Ou seja, a legislação é muito restrita, mas, para a implementação destas coisas inovadoras, tem de se pensar em outros instrumentos. E, por isso, e, de facto, a questão do modelo de negócio, lá está, é um desafio que as empresas também têm que se posicionar. Mas, eu tenho a ideia que este poderá ser, de facto, um âmbito a estudar, um âmbito a implementar, um âmbito a corticular. Acho que é uma questão que se pode, depois, em tempo, quando for identificado os setores, que pode ser, digamos assim, feito, ou seja, o seu tratamento e o seu desenvolvimento no saio deste tipo de instrumento. Acho que tem, faz todo o sentido. A questão do modelo de negócio, lá está, nestes acortes circulares, não é? Portugal ainda não tem. Mas, de facto, eventualmente, digamos assim, este parceiro também será chamado e, por isso, também se ajustará. Por isso, estes acortes circulares têm tudo a ver com colaboração, facilitação, como objetivo comum. E, por isso, certeza que quem tem as águas residuais, se for tudo legal, se for tudo dentro de um espaço admissível, não terá razões para não ceder ou vender ou até pode ser uma nova receita, não é? E, por isso, em vez de ser um custo, uma receita e... Mas deixo o desafio para, no âmbito plan, deixar esse... Eu vou apontar e vou chegar... Vou transmitir aos meus colegas. Eu vou transmitir aos meus colegas, ou seja, nós agora iremos proceder à análise de todos os conteúdos que chegarem e os que irão ser aqui ditos também serão introduzidos, de alguma maneira. Mas, se quiser, vai colar de forma mais permanente, faça no portal Participa, que seria muito interessante, já identificámos e depois vermos a possibilidade desses estudantes serem interessados num acordo circular. Não sei se respondi a essa... A questão é que eles estão interessados em vender. Ou então, é... Não é o que dizer, neste momento, não há vendas, não é? Mas estão interessados em... Em colaborar e emprestar essa água. O problema é a qualidade, é que não há nada, quer dizer, não há nada que nos diga qual é a qualidade, não há utilização nenhuma... Temos de procurar isso e é nestes espaços de experimentação que estes acordos de inovação, de acordos circular permitem. É essa experimentação também. Exatamente. Porque lá está, é um risco, não é? Não precisa abrir. Por isso é que a legislação, e de facto há questões de saúde pública que têm que ser salvaguardadas, não se pode pôr em causa. Mas lá está. Vamos criar um espaço de experimentação, vamos ter evidências para depois... Então, vamos ver. Não, temos que desistir que efetivamente não pode ser, tem impactos no...